Bom, sejam bem-vindos a mais uma Vídeo Corre! Eu sou a Dan. Eu sou o Rafa. E hoje a gente vai falar de, depois que vocês pediram no Instagram, a gente fez uma pesquisa de continuar com a área da saúde e um pouco de trabalho. Então, a gente vai continuar a parte da saúde depois e falar um pouquinho da nossa experiência de trabalho. Que é muito importante. Muito importante. E como é muito importante, a gente decidiu fazer dois vídeos, pra começar também, porque sempre tem muito o que falar, das minhas experiências e depois das experiências do Rafa. Bom, vou falar um pouquinho das minhas experiências. Primeiro de tudo, tenham paciência. Eu cheguei aqui, eu tive que tirar toda a documentação. O Rafa, a mesma coisa, tá? A gente já vai falar da base juntos? O que você acha? Sim, eu acho que sim. E aí, depois a gente conta um pouquinho das experiências. Então, no meu caso, a minha documentação, eu estava tirando a cidadania portuguesa da minha família. Pra quem não sabe, a portuguesa tem que tirar primeiro, tipo, o da avó, depois da mãe. Tem que ser por ordem. E eu tava aí, mais ou menos, na ordem da minha mãe. Tava finalizando e tinha que esperar finalizar pra começar a minha. Então, eu não podia contar com a minha cidadania portuguesa. E eu comecei, então, eu tive que chegar aqui e fazer todo um processo de permissão de sojourno familiar. Que é, no caso, que eu e o Rafa pro casamento e tal. Enfim, tive que esperar toda a documentação sair, a residência sair. E aí, depois, então, eu comecei a procurar emprego, tá? Primeira coisa, onde procurar emprego? A gente pode fazer um vídeo especial disso, que eu acho importante. Mas a gente foi em umas agências mais conhecidas, como Humana, Adeco, Manpower, RenteStade, Odilavoro, G.I. Group. Que são, inclusive... Mundiais. Exato. Algumas delas tem em vários países e tal. Me inscrevi, fui chamada pra vocês terem uma noção. Cheguei aqui em março de 2018 e consegui um primeiro emprego lá pra... Outubro. Demorou um pouquinho, porque... Tinha toda a documentação e tal. O primeiro trabalho que me chamaram foi numa vendêmia, que aqui é muito forte, pra quem não conhece. Foi, acho que em setembro. Setembro, outubro, que é... Era a conta. Tirar a uva, né? Colher a uva. Obrigada. Ah, vendêmia nada mais é do que colheita da uva para fazer o vinho. Então, tem as vinícolas que contratam as pessoas pra irem nas vinhas, cortar a uva e levar. Isso. É um trabalho muito legal, uma experiência. Tanto é que tem gente que paga, turista que paga... Exato. Pra fazer essa experiência. Pra vocês terem uma noção. E ir direto na vinícola pra comprar, pra colher a uva. E ter aquela experiência do próprio italiano, né? Sim. Então, assim, me chamaram pra três dias. Infelizmente, deu um probleminha no caminho e eu fiz só um dia. Me pagaram um dia, pá, pá, fui. Resolvido. É, resolvido. Depois de um mês, mais ou menos, eu conseguia... Eu consegui um trabalho num restaurante. Sim. Eu fui nesse restaurante um dia e fiquei apavorada. Porque eu não entendia nada de italiano ainda. Nada, nada. É uma coisa que muita gente pergunta pra gente. Sim. Meu nível de italiano é tal. Consigo arrumar emprego? Depende. Depende. Não vou falar que sim, não vou falar que não. É muita irresponsabilidade falar que sim ou que não. Porém, um entendimento bom do italiano, você precisa ter. Sim. Porque muitos aqui prezam, contratam estrangeiros, mas muitos prezam pra aqueles que entendem acima do falar. Sim. Porque ele precisa que na hora que ele virar e falar assim, ó, faz isso, 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 você precisa entender que é pra você fazer isso, isso, isso. E aí na velocidade de um restaurante, tipo, meio-dia chega e ente, precisa, entendeu? Então, assim, eu não consegui... Por outra experiência que... Exato. Pra quem... Aí surge a dúvida, mas quanto que você estudou de italiano? Eu vim pra cá à base zero. Sim. Eu fiz um mês de escola pra aprender, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, um básico, pedir um café. E depois eu comecei a estudar sozinha porque era mais caro e eu falei, não, eu vou me empenhar. E me empenhei ainda mais depois dessa experiência. Porque eu falei, putz, ferrou, preciso. Preciso. Então, era assim, ir na biblioteca, pegar livro e estudar sozinha e ver vídeo no YouTube, escutar e isso foi me puxando. Então, aquilo, na verdade, não dá nem pra falar, ah, é A1, A2, pras pessoas que já estão aprendendo e tudo mais, já sabem que tem essas... Aprendem língua, sabem que tem essa divisão. Então, dá pra falar que assim, ah, eu era A1, A2, pro meu nível A2 eu conseguia um trabalho. Varia. Tem gente que não fala nada, não fala nada, nada, nada de italiano que tá trabalhando. Exato. E depende da área, né? E depende da área. Então, tem que saber disso, assim, porque tem muita fábrica que pega aqui e não precisa. Inclusive, a Geox é uma empresa daqui. Exato. Que pega muito, muita gente, muita gente, muito estrangeiro, porque assim, a gente coloca... Precisa de mão de obra. Aquilo, precisam de trabalho, rapidez e é isso que importa, então, né, não é que super precisa. Então, é o que o Rafa falou, cada caso é um caso. A minha segunda experiência foi em dezembro, que eu adorei. Sim. Foi em... me chamaram pra trabalhar quatro dias pra organizar umas caixas, eram... De roupa, né? De roupa. Tava chegando a coleção nova e tirava da caixa e tinha que... eles chamam de magazine... Magazineieri, sim. E também tem um outro tipo e tal, e aí eu arrumava tudo bonitinho, tudo certinho. Esse foram só quatro dias, depois eles me chamaram... Uma segunda. Uma outra estação, mas eu já estava trabalhando e eu não pude ir. É... seguinte, já aconteceu muitos problemas, assim, de eu estar com o contrato feito e... E não ir pra frente. Porque o passaporte também estava... Passaporte, documentação. Documentação. Então, a recomendação básica é... Você quer vir pra trabalhar? Documentação. Não tem por onde. Eu estava com o contrato assinado, gente. Ela já estava com o contrato assinado, mas não pôde ir porque o passaporte não estava mais válido. É. Acabou vencendo no percurso. Exatamente. Então, não deu nem tempo de sair o permesso, não deu tempo de sair a cidadania portuguesa e não deu tempo de fazer o passaporte. É. Ah, não. Acho que você já tinha feito o passaporte, mas não tinha chegado o novo. Só pra vocês terem uma ideia. Então, assim... É um período de duas semanas que estava pra chegar o novo, pra fazer tudo. Não deu certo. Era algo assim. Era documentação. É documentação. Mas eu tinha feito, inclusive, o exame médico pra entrar na empresa. Estava tudo certo. Tudo certo. E aí, eu não consegui. Era pra trabalhar mais ou menos com isso também, é... Magazino, mas aí também seria mais fixo. Sim. Não seria estadionale. É... Agora, meu trabalho que eu consegui, que foi o primeiro passo mesmo pra eu começar aqui na Itália, foi... Com contrato, com tudo certinho. Chegamos lá. Chegamos lá. Foi em fevereiro de 2019, onde me falaram que uma pizzaria perto de casa estava procurando. E eu fui. Eles me receberam muito bem, porque eu ainda não tinha um italiano mega perfeito. E aí, foi aí que eu comecei a super aprender, porque eu comecei a trabalhar lá. Ter mais contato com a língua, com as pessoas que falam. Então, aprende. Ah, então eu vou contar até um exemplo muito engraçado, que foi de, tipo, um cara me pedir um café com gelo. E eu falei, como assim, café com gelo? E eu perguntei pros meus colegas. Eles falaram, olha, é normal, mas às vezes no calor e tal. E não era calor. Não era calor. E aí, eu falei, ah, eles tentam, né, levar. Não custa nada. E aí, eu entendi como uma pedra de gelo. E eu levei, eu fiquei com aquela cara, assim, entregando pro cara, e o cara tomou normal. E aí, quando eu virei, eles estavam olhando, assim, eles disseram, ah, beleza, deu certo. É, sim, mas assim, de me pedirem, tipo, um licor e eu levar um café, um café com leite. Mas, tipo, eu pedi um licor. Então, assim, mas era engraçado deixar a Coca cair em cliente. Acontece porque são experiências novas, que não temos contato. Sim. Mas, então, vai acontecendo. Exatamente. Foram sete meses de muitos desafios. Na primeira semana eu queria desistir. E depois eu amava estar ali. Porém, entretanto, todavia, o contrato lá é em Nero. Então, assim, você não paga imposto. Mas também você não recolhe férias, você não recolhe fundo de garantia, você não recolhe aposentador. Você não recolhe nada. Você não tem um contrato. Exato. Eu tinha um contrato, mas no contrato eu falava que eu trabalhava menos do que eu trabalhava. Quatro horas na semana. É. E ela trabalhava de terça a domingo. Terça a domingo. Quatro a cinco horas por noite. Vinte a vinte e cinco horas na semana, mais ou menos. E aí que acontece também que o Rafa chegava em casa do trabalho e eu saía pra trabalhar. No final de semana. No horário sempre no... Exato. A gente não ficava juntos. E segunda eu descansava. Era meu descanso porque a gente fechava a pizzaria. E aí o Rafa tava trabalhando. Então acabei encontrando outra oportunidade que deu certo. E eu acabei deixando a pizzaria também por falta de tempo e por uma escolha de ficar mais com o Rafa. A média salarial de pra ser garçom aqui... Já encontrei gente que ganha de cinco a oito euros. Varia bastante. Não dá pra gente falar é tanto. Depende de um lugar vai pagar mais, outro lugar vai pagar menos. Um lugar turístico paga mais, um lugar não turístico paga menos. É isso, porque os preços variam também, né? E também eu lembro que eu recebi depois de mais ou menos uns seis meses trabalhando. Eles tinham um cofrinho com as gorjetas. Já que não é comum com gorjeta, tá? Já começa por aí. Já começa por aí. Tem alguns que dão, mas eu peguei poucos. E assim, não era pra mim, era pra todo mundo. Era um estabelecimento que depois dividia. Sim, num cofrinho. E aí abriram um cofrinho e eu recebi 50 euros. Eu fiquei super feliz. Mas depois de mais ou menos de seis meses de trabalho, não são todos os lugares que fazem isso. Estamos contando as nossas experiências. Lembrem sempre, tudo que a gente fala nos nossos vídeos é o que a gente passou. Nada mais é do que a nossa vivência aqui. Uma pessoa, um vizinho nosso que veio pra cá no mesmo período do Brasil, da mesma cidade, não passou pelas mesmas coisas. Ah, inclusive é bom você falar, ele era um vizinho mesmo nosso, brasileiro, que ele ia na pizzaria e a gente ia conversando. Ele falou que estava voltando pro Brasil, fez a cidadania, ele e a namorada dele. Tava com os documentos em ordem. E ele não se adaptou. Não se adaptou. Por que que ele não se adaptou? Porque ele não conseguiu fazer uma amizade, que ele super brincava no Brasil. Sim, e que pra algumas pessoas isso pesa muito. Isso é importante, tava ele a namorada, o trabalho ele achou muito pesado, porque ele trabalhava numa fábrica. Então assim, ele ainda pensou três vezes, mas ele acabou voltando. E o frio também. Então assim, várias coisas. Existem vários fatores que podem ajudar ou atrapalhar. Essa que é a verdade. E depende da experiência de cada um. Exato. Depende. Mas uma coisa que eu digo é, muitas vezes, inclusive eu tava falando com o Rafa, hoje eu pensei em desistir e falar, meu Deus, o que que eu faço? Porque dá um desespero muito forte. Mas vale a pena esperar, vale a pena estudar, vale a pena ir atrás. Vale a pena começar do zero. Sim. Na pizzaria eu adorava trabalhar e foi uma experiência muito bacana. Nunca trabalhou com isso? Nunca, e nunca imaginei. E aqui é muito diferente. Duas pessoas comuns, que trabalham em trabalhos comuns, recebem basicamente ali a mesma coisa. Não tem tanta diferença. Vai de um receber R$1.100, outro recebe R$1.200, outro recebe R$1.000, outro R$1.300. Lembrando sempre que é por... Nível. Hora, não. Ah, sim, por hora. Paga por hora, aqui é pago por hora. E aí no final do mês tem salário cheio. Mas também varia o nível. Uma pessoa que tá trabalhando mais tempo no lugar, vai ganhar mais tempo, vai ganhar mais, obviamente. Uma pessoa que acabou de entrar pra fazer a mesma coisa, vai ganhar menos. É, eles fazem muito por nível. Exato. Então é do nível 1 ao nível 7, onde cada um tem a sua faixa de preço. Inclusive a gente vai fazer um vídeo sobre tipo de contratos aqui em Itália e a gente também fala mais ou menos disso, contrato atendeiro, que é o que eu falei. Contrato atendeiro significaria que nem que não tem contrato. Não tem contrato, é contrato de boca. De boca. Mas seria mais ou menos isso, tá? E depois a gente explica com mais detalhes, senão vai ficar um vídeo muito longo e muita informação. Mas enfim, as pessoas que eu trabalhava, tipo, eu tinha 18, 19 anos, com carro bom, com uma roupa de marca. Com termos de marca. Não que isso super interfira. Mas assim, pra mostrar pra vocês que aqui não tem tanta diferença, tá? Então o pessoal trabalha, tinha gente que tipo, todo mundo mora mais ou menos na mesma zona, todo mundo faz tudo o que quer. Então aquilo, a gente recebe e consegue viver, né? E consegue viver. A gente consegue ter uma casa, a gente consegue ter um carro, a gente consegue se divertir. Antes de mais nada a gente não tem que sobreviver. Sobreviver, exato. Tem que viver. Que é uma diferença muito forte que a gente sentiu aqui, né? Então assim, desde um trabalho mais que a gente nunca imaginaria fazer, até um trabalho mais, né? Por exemplo, trabalhar em um hospital, enfim. Você consegue viver, pagar as contas e viver, né? Quer sair pra passear no final de semana? Você vai conseguir sair pra passear no final de semana. Você tem que esperar 2, 3 meses juntando grana pra fazer uma viagem. É, exatamente. Você consegue, você não planeja uma viagem de um ano, entendeu? Você não fica um ano planejando uma viagem. Você junta 2, 3, 4 meses, é muito ainda, e vai, faz uma viagem. E questão de escolhas também, né? Às vezes a gente deixa de gastar, por exemplo, com roupas, que a gente super meio que não liga pra isso, não se importa. Então tem gente que super gosta e tal. E não é que a gente vai sair pelado também na boca. Não, mas assim, a gente tá super ligadinho pra marca ou pra estação, pra coleção. Ao invés de pegar uma camiseta de 25 euros, a gente pega essa daqui, por exemplo, uma super camiseta boa, que foi 5 euros. Sim, então, e aí a gente pega, às vezes guarda o dinheiro e, pô, vamos viajar. É, a gente quer viajar. Porque a gente vai fazer isso, né? Então são escolhas. Então acho que isso é bacana mostrar pra vocês as experiências. Então não tenham medo de vir, não tenham medo de começar do zero. Outro vídeo ainda de falar também do psicológico. Sim. Mas assim, resumindo essa parte, não tenham medo de vir, porque eu sou a própria prova viva de que foi difícil, foi muito choro, foi muito esperar o Rafa chegar e chorar, chorar, chorar. Mas aconteceram as coisas, né? E a gente começou e... Lembrando sempre, aquilo que a Dan falou, tem que vir pra cá, tem que vir sim, mas tem que vir aberto para começar. Começar. Você não tá partindo do Brasil pra chegar pra cá, pra continuar o que você tinha no Brasil. Você tá aprendendo uma língua nova, aprendendo hábitos novos, costumes, com pessoas novas que têm costumes diferentes do seu, então você tem que aprender a lidar com um monte de coisa. E a gente aprende a cada dia uma coisa nova. É que há três anos, eu tô aqui há três anos, eu tô aqui há dois anos, e a gente tá aprendendo. Um dia a gente aprende, e o outro dia a gente tá aprendendo. A gente sempre chega em casa pra começar. Meu, você não sabe a palavra que eu aprendi, ou a expressão que eu aprendi, ou a cultura que eu aprendi, ou você não sabe qual que é a comida típica do carnaval. Exato. Tipo, é muito doido essa troca de informações. No Brasil mesmo, às vezes a gente não sabe nem o português direito. Sim, sim, exato. Tem tantas palavras no português, tantas coisas no português, que dirá no italiano, que você tá aprendendo do zero. Sim. Uma criança de 10 anos na rua, uma criança de 5 anos na rua, fala melhor que você. Sim, porque ela nasceu aqui. Porque ela nasceu aqui. Mas assim, vale a pena, e é uma experiência muito gostosa. Tem que levar por esse lado, de aprender e de começar. Exato. E não de continuar. De não de continuar. Tá, e é isso, a minha experiência foi essa. E não percam a segunda parte, a experiência do Rafa. Deixem os comentários e as dúvidas que a gente responde. Beijo. 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 Vamos lá.